Saudações pessoal, meu nome é Antônio, sou construtor de flautas artesanais e quero compartilhar um pouquinho do meu trabalho aí com vocês, ok? Eu quero falar um pouco sobre esse instrumento aqui, que é um teen whistle construído em bambu, ele tem estrutura semelhante aos zoístos de madeira, ok? Com uma cabeça de metal e um anilhamento de metal na ponta, ok? Para adquirir, se houver alguém interessado no instrumento, a gente vai estar colocando um preço abaixo do que está no Mercado Livre, pessoal aqui do grupo, e em termos de prazo, a gente trabalha com uma encomenda. A flauta fica pronta aí em torno de duas semanas, dependendo da demanda, né, dos pedidos que se sobrepõem, pode demorar um pouquinho mais, mas assim que a flauta ficar pronta, a gente manda para você uma amostra de som com imagens da flauta, e aí você decide se quer fechar a compra ou não, ok? Vou mostrar para vocês um pouquinho do som. Ok galera, grande abraço aí, até a próxima.